Aplausos Kerry é incômodo Aplausos Gerige Aplausos Eu sou aquela Buy, quem Myrain Eu tenho uma reflexão Quandoho umunku Quando 받아 biology Quero pensar em falta Para as cupidas Quando ele SPECIAL Quero dizer, desebro Agradeço a todos os deputados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL